Lá na praia de Amaralim, na Bahia tem um sino debaixo da água do mar Tem um peixe, peixe de ouro, tesouro que toca o sino do mar Peixe de ouro no sino de trás, quindem, dê, mísquim, dê, tom Se coisa toca a mãe no fundo das aras, quindem, dê, mísquim, dê, tom Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar É a rainha do mar É a rainha do mar Lá na praia de Amaralim, na Bahia Tem um sino debaixo da água do mar Tem um peixe, peixe de ouro, tesouro que toca o sino do mar Peixe de ouro no sino de trás, quindem, dê, mísquim, dê, tom Se coisa toca a mãe no fundo das aras, quindem, dê, mísquim, dê, tom Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar